As equipes já estão pra voltar, Paulo Júnior, aliás, já voltaram as duas equipes a campo, então rapidamente, o primeiro tempo, um pro Rio Branco, dois pro Red Bull. O placar que até agora faz jus o que fizeram Red Bull Brasil e Rio Branco em campo, o Red Bull esteve melhor, buscou mais o gol, como disse o técnico Argel do Red Bull Brasil de Campinas, tomou o gol, uma falha da defesa do Red Bull, gol do Leandrão, mas até agora, dois a um pro Red Bull, traduz bem o que foi o primeiro tempo. Tá certo, não dá tempo de mostrar ainda os gols da vitória do Itapirense, venceu o Barretos por dois a um, vamos rodar rapidamente, antes que o jogo comece no seu segundo tempo, vamos ver, pela Série A3, Itapirense 2, Barretos 1, vamos ver. Com a bola, boa enfiada de bola, Prolamir, chegou pelo meio, ajeitou, adiantou, tocou pro gol e é gol! Gol! Do Barretos Esporte Clube! Avança Bruninho, lá vem cruzamento, bom lance, olha o toque de cabeça e o gol! Gol! Olha as batidas pro gol! Gol! Tá aí os gols da vitória do Itapirense, vencendo o Barretos, aqui, o jogo acabou de iniciar no seu segundo tempo, Rio Branco e Red Bull, dois a um, pra equipe do Red Bull, resultado do primeiro tempo, estamos ao vivo pra você, poucos segundos aqui, 30 segundos de jogo, Edvaldo, diga! Pelo Rio Branco de Americana, Machado, saiu o Leonardo Meia Dúzia, lateral esquerdo, pra entrada de Junai, o atacante Junai, número 16. O Junai, velho conhecido da Rede Vida, foi formado pelo União São João de Araras. O técnico Luizinho sabe que com o gramado molhado, o campo escorregadio, o chute de longa distância é importante, e também os cruzamentos com precisão, as jogadas aéreas, né, os times normalmente quando o gramado tá escorregadio, tá numa situação de chuva, é importante ter esses cruzamentos na área, e o Junai sabe fazer isso muito bem, tanto cruzar a bola com efeito, com precisão, e também o chute de longa distância. Fiquei na dúvida ali nesse lance faltoso, a saída do Leonardo. Ó, o Leonardo no primeiro tempo ajudou muito a defesa, hein? Tá aí o Enan. Enan com a bola dominada, no campo de ataque o Red Bull tenta ampliar. Agora o Rio Branco de Americana, que está de branco, ataca pro lado direito do seu vídeo, e o Red Bull de azul ataca pro lado esquerdo. Olha a chegada, o goleiro saiu bem, o Júlio César saiu muito bem do gol. Mirassol se recuperando na tabela, 2x0 pra cima do São Caetano. Cobrança de arremesso aqui pro Rio Branco. Botafogo, 1, Penapolense 0, esse jogo um pouco atrasado, porque foi paralisado, bom tempo, por falta de energia no estádio Santa Cruz. Acerto, Sandoval inverteu a jogada do Rio Branco. Vem a equipe de Americana tentando fazer o gol de empate. Vem o Valmir, Valmir que jogou de lateral esquerdo no Palmeiras, no Vasco, e hoje está no Rio Branco. Trabalha o Rio Branco de Americana. Ali pelo meio, Sandoval. Abertura aqui pro Arnaldo. Põe no peito, coloca no chão, tenta encarar. Na marcação foi firme ali o Alain, aliás, o Reinaldo. Trabalha o Red Bull no campo de ataque, a bola era pro Enam. O Valmir, dá pra perceber que ele está um pouco mais na retaguarda desta vez. Posse de bola do Red Bull. Vem bola pra frente. Faz o corte ali o Rio Branco de Americana. Nova jogada, dessa vez pelo meio. Dá um bico na bola, ela sobe. É, o juiz vai ver a infração que fez o Leandrão, né? Porque os dois ali estavam discutindo, o Micão e o Leandrão. E o Leandrão... A falta foi para o Rio Branco de Americana. Mas eu vi um lance faltoso também, Paulo Júnior, do Leandrão na disputa de bola. O primeiro ato de infração foi do jogador do Red Bull Brasil, assim viu a arbitragem, né? Por isso, a falta contra o time de Campinas. Pois é. O time de Campinas é o Red Bull Brasil, que está de azul e está ganhando o jogo do time de Americana, que é o Rio Branco e está de branco. Tem falta para a equipe do Rio Branco Esporte Clube. A cobrança, bola para a área, bola difícil. Júlio César fica com ela. Pouco mais de três minutos. Etapa segunda de jogo. A jogada pelo meio, o juiz viu, falta. Falta para a equipe do Red Bull. O jogador, quando mergulhou, acabou fazendo uma obstrução. Obstruiu o jogador do Red Bull. Olha a bola para trás. O Enam vai buscar. Vai também a zaga do Rio Branco com o Júlio César. Retoma a posse de bola. A equipe do Red Bull. Está ali o Olívio. Jogou também por ali o número 14 e o Bruno. Está aí o Bruno Maia. Bola pela ala esquerda. Reinaldo. A devolução. Aqui para o Luciano Gigante. Luciano encarou. Cruzamento é bom. Por baixo e por baixo faz o corte. A zaga do Rio Branco. Nova bola para o time do Red Bull. Vem chegando a equipe do Red Bull Brasil. Mais um gol do São Paulo. Goleada Tricolor. São Paulo 3, Linense 0. São Paulo que é o primeiro colocado em pontos perdidos. Porque o São Paulo tem alguns jogos a dever diante da disputa do time do Tricolor Paulista na Copa Libertadores da América. Então em pontos perdidos a equipe que menos desperdiçou pontos no Campeonato Paulista é o time de São Paulo. Tem um elenco respeitável. É um candidato aí seríssimo a ganhar o Campeonato Paulista. Se bem que temos muito campeonato pela frente. Trabalha o Red Bull. Reinaldo. Bola para o Luciano Gigante. Não conseguiu ali fazer o domínio. A luta pela bola. Bola no chão. Agora sim. Boa jogada. Coloca a bola para a frente. Só que acaba saindo o Jefferson Luiz. Quase conseguiu fazer boa jogada. O Veloclube empata com a Santa Cruzense também pela Série A2. Está 1x1 lá. Lá em Rio Claro. Cinco minutos de jogo passados. Aí o Argel. Com sua goma de mascara. Deu entrevista no final do primeiro tempo. O Argel. Está tranquilo. Está simpático o Argel. Está bem simpático o técnico do Red Bull Brasil. Está tranquilo. Também ganhou. Chegou. Ganhou o primeiro. E agora neste momento está ganhando o segundo confronto. Segundo jogo. Comandando o Red Bull Brasil. Aí a chegada do Alain Dias. Boa. Um corte do Alain. Quando foi finalizar acabou esbarrando no outro jogador. Chegou o Olívio ali para ganhar. Vem a bola aqui pelo lado direito. O Rio Branco retoma a posse de bola. Tenta passar para o campo de ataque. É o Junai quem está com ela. Já inverteu o jogo para o lado esquerdo do campo. Olha o chute para o gol. Que gol bonito. O nome dele é Juninho. Tem o número 10 estampado na camisa. Ele é 10. Abraça o técnico Luizinho Quintanilha. Porque foi um balaço para o fundo do gol. Nada. Pôde fazer o Júlio César, goleiro do Red Bull. Juninho empata o jogo aqui em Americana. Olha só o pé direito e a bola foi morrer no fundo do gol. Dois Rio Branco. Dois Red Bull Brasil. Juninho provou que tem qualidade nessa finalização. Assim como o Junai é um jogador que sabe bater bem de longa distância. E a defesa do Red Bull Brasil foi muito para trás. Olha, estou contando aqui seis jogadores na área. E ninguém avançou para poder diminuir esse espaço para o chute do Juninho. Foi inclusive que um dos jogadores do Red Bull Brasil ficou reclamando. Mas nenhum. O espaço deixaram o Juninho bater. Deixaram o Juninho bater. E o Rio Branco empatou. É verdade. Ele pensou, olhou, falou, será que eu mando? Ninguém. Ninguém fechou, né, Paulinho? Que a defesa do Red Bull recuou toda. Eu contei lá, seis jogadores na risca da área. O Juninho estava na intermediária. E a felicidade do jogador, a competência. Ah, sem dúvida. Colocar no campo. Porque ele encobriu. O chute não foi tão forte assim como eu na rei, né? Um balaço não foi tanto assim. No replay deu para ver que, na verdade, ele conseguiu encobrir o goleiro, né? É, ele colocou a bola. O goleiro estava um pouco adiantado. E ele colocou no fundo do gol. Olha lá, em Venda Nova Minas Gerais. O Antônio e o Vinícius estão ligados ao vivo, hein? Em Araraquara, Matheus Penteado, também ligado. Amanhã tem Ferroviária e Monte Azul. Inclusive, uma pergunta aqui, Machado, do Romildo de São Bernardo do Campo. Boa noite. Machado Paulo Júnior, estou ligado na transmissão da Rede Vida. Qual o melhor time da Série A2? Ah, pergunta fácil, hein? É complicado. Dos que eu vi, eu posso responder aqui. Dos que eu vi jogar, né? Não vi todos os times ainda. Amanhã vamos ver o Grêmio Osasco, né? Que é a sensação. Líder com 20 pontos. Dodô e Viola Matar. Ah, o Dodô joga? Foi contratado na quinta-feira. Não sei se vai ter condições de já ser escalado pra amanhã, né? Do jeito que é marrento, não vai jogar, não. Olha aqui. Pelo meio. Que cornetada, rapaz. Ah, mas você pode escrever aí na tua cadeneta, Paulo. Paulo Júnior. Diga, Edivaldo. Fernando Belen, você tem condições de retornar, Fernando? Tenho, tranquilo. Tudo bem? O que houve? Foi um cotovelado ali sem querer do rapaz e acabou abrindo o supercílio, mas normal. Boa sorte. Obrigado. Aí o Fernando Belen recebeu uma bandagem e falou também na Rede Vida. Certo. O campeonato que teve no início, nas primeiras rodadas, Machado, até a quarta, quinta rodada, o Monte Azul, né? Liderando. O Monte Azul, inclusive, estreou com vitória no campeonato diante da portuguesa, né? O bicho, papão. A portuguesa perdeu do Monte Azul no início da temporada. Depois, o Rio Claro foi crescendo no campeonato. O Grêmio Osasco, hoje, é, pelo menos em rendimento, é a melhor equipe, líder, com 20 pontos. Eu ainda coloco aí a portuguesa, viu, Machado? Tá na terceira colocação com 18 pontos. O próprio técnico, Péreque Chamusca, da portuguesa, falou que precisaria ter a portuguesa um pouquinho mais rodadas do que as outras equipes, porque a portuguesa fez uma pré-temporada menor. Se preparou em um espaço mais curto do que as outras equipes, porque a portuguesa disputa a Série A do Brasileiro. O Série A do Brasileiro terminou no dia 3, 4 de dezembro. E o elenco da portuguesa é um elenco diferenciado. O do Red Bull também, mas só que o Red Bull não está fazendo boa campanha, né? O Red Bull está na décima terceira colocação. Mas é um bom time. É um bom time. É um bom time. É um dos candidatos a subir, tá? O Red Bull Brasil, mas o meu candidato, não sei se vai ser campeão, se vai estar entre os primeiros, se vai classificar bem, se vai ser de qualquer jeito. Mas o Rio Claro, que está com um time bem organizado, treinado pelo Paulo Roberto. Já obteve acessos pelo Rio Claro? Sim. Não sou fã de carteirinha do Paulo Roberto, não, eu confesso. Mas ele faz um trabalho muito bom pelo Rio Claro. E o Rio Claro jogou muito bem contra o Velo Clube e está bem na classificação. O Rio Claro, para mim, é um dos bons candidatos a subir. Ali o Valmir está caído, tem cartão amarelo para ele. Aliás, para o Cordeiro, né? Felipe Cordeiro, número dois do Red Bull Brasil. É, o Felipe que fez a falta para cima do Valmir. O Paulo Roberto sempre se entrosa muito bem com a cidade. Ele gosta do Rio Claro, se entrosa muito bem com o Rio Claro. Realmente, o Rio Claro é uma boa votação aí do Fábio Machado. E para eu não ficar no muro, Fábio Machado, eu vou de portuguesa. Ah, não, portuguesa é carta marcada, né, Paulinho? Agora, tem decepções nesse campeonato. Carta marcada eu digo porque a portuguesa tem obrigação de subir. É um time que disputa a Série A do brasileiro, entendeu? Então tem que ter um time montado para subir nessa Série A 2. É uma obrigação, e eles sabem disso lá na portuguesa. A gente já entrevistei o Top Chamusco, os jogadores da portuguesa. Olha só a entrada dura do Sandoval. É, o jogo vai pegando aí um pouco mais de fogo, né? Amarelinho para o Sandoval. É o primeiro do Rio Branco. A questão é administrar o lado psicológico dos jogadores da portuguesa porque eles vão ter essa pressão, né? Que nem você disse. É obrigação da portuguesa subir. Está na Série A do brasileiro. Recentemente foi campeão da Série B do brasileiro, inclusive apelidada de Barcelusa, ou então técnico Jorginho. Então a portuguesa tem essa pressão. Tem que administrar isso. A administrando, para mim, é favorito. Está certo. É a Série A 2, está aí o Red Bull. A cobrança do Luciano Gigante não foi tão boa assim, mas a lateral é para a equipe do Red Bull Brasil. Agora decepções, né? Ferroviária tem sempre um investimento muito bom. Não está bem. Não está bem. Não está bem. O time não vai bem na competição. Machado, ó. Grêmio Barueri. Edivaldo, você também tem seu palpite? Por favor, fique à vontade. Sim, quando vai haver alteração daqui a pouquinho aqui no Red Bull, esperar mais alguns minutos aqui pela saída da maca. No momento, os oito primeiros colocados, né, Machado? Mas o Rio Claro tem chance, a portuguesa tem chance, o próprio Osasco. Passando essa rodada, nós teremos ainda nove rodadas. E como diz o antigo clonista, muita água vai baixar por baixo da ponte. Então, eu prefiro esperar um pouco mais para ver os quatro que subirão a divisão de elite. Quando vai trocar aqui pelo Red Bull, número seis, o Olívio, para a entrada do vinte e cinco, Chinaki, Chinaki, vinte e cinco pelo Red Bull, entra, sai o Olívio, meia dúzia. Então, o Olívio está saindo, está entrando o Chinaki. Está aí a jogada do vinte e nove, Reinaldo, bola para a área, muito alta, acaba passando e vai sair lá do outro lado. Saiu pela lateral do campo. Completando as decepções que você estava falando, Machado, a Ferroviária, o Grêmio e o Barueri, os dois na zona do rebaixamento, o Barueri que recentemente estava na Série A do Brasileiro, e o Santo André, vice-campeão paulista em 2010, está numa amargura aí. Ah, disputou muito a Série B, Série C, o Santo André é um time grande, né? Pode ser considerado assim, porque o Santo André tem história. E não está bem, não, nessa Série A 2, né? Não vem bem já há algum tempo o Santo André, não é? Santo André, vice-campeão paulista em 2010. Santo André que já teve como goleiro o Júlio César, que agora está defendendo o Red Bull Brasil. É, o Santo André, campeão da Copinha, 2003, Copa São Paulo Júnior. Aqui tinha o Nunes, né? O centroavante Nunes, e também o Richarlison. Passou pelo São Paulo e hoje está no Atlético Mineiro, junto com o irmão dele, o Alexandro. O time do Atlético Mineiro é um bom time, né? No papel, pelo menos, se mostra com um elenco muito, muito forte. Todos os times brasileiros que estão na Libertadores, eu vejo, com exceção do Palmeiras, infelizmente para o torcedor palmeirense, estão com elencos muito bons, né? Eu estava vendo o jogo do Grêmio, né, Machado? O meio de campo do Grêmio, com o Zé Roberto, Elano, Zé... O lateral lá, o lateral foi da seleção. O meio de campo de respeito, né? O próprio goleiro Dida. O André. O André Santos. É, o André. Um elenco muito bom do Grêmio. Barcos. Vem chegando aqui. O Rio Branco. É, e o Luxemburgo tem essa estrela de montar. Grandes times, né? Foi assim com o Palmeiras, com o Cruzeiro, com o Santos. Em Valinhos, Rogério Franco. Em Tubarão, Thiago Tancredo. Em Americana, José Luis Gava. Abraço Gava. Em Brejo Grande, na Bahia, Anderson da Silva. Em Macapá, Israel Silva. Praia Grande, Israel e Ruth, no litoral paulista, acompanhando essa partida ao vivo. 2x2, Americana e Campinas. Red Bull contra o Rio Branco. Red Bull contra o White River. Se é que isso você me entende. Machado! Diga! Já que tá em inglês, né? O touro vermelho. Diga, Edivaldo. Aproveitando, falando um pouquinho do Rio Branco, esse clube centenário vai fazer aniversário, eu repito, eu repito, no dia 4 de agosto, o Rio Branco 100 anos. Ele teve na primeira divisão 91 até 2006. Em 93, ele foi o sexto colocado, ficou atrás dos cinco grandes. Em 91 aconteceu a mesma coisa, aliás, em 2001 aconteceu a mesma coisa. Em 2002, vocês devem se lembrar, houve aquele super campeonato paulista. O São Paulo ganhou o super campeonato paulista. O Ituano foi o campeão paulista. O Nelson João de Araras, vice-campeão. E o Rio Branco chegou próximo, chegou também, ao terceiro lugar naquele campeonato. Sempre com grandes campanhas, o Tigre Americanense, Machado. Vem o Rio Branco, vem pro campo de ataque, acabou de fazer o segundo gol, olha o tapa que deu na bola o goleiro. O Júlio César fez boa defesa, recupera a posse de bola, a equipe do Rio Branco espera um pouquinho, demora um pouquinho o Arnaldo. Quando fez o cruzamento, deu o pênalti. Penalidade máxima, anotada a bola, na cal, o Rio Branco tem a chance. O Rio Branco tem a chance na bola parada. É, é jogo duro, é jogo difícil, é lance pra rever, não é? Já que o Micão, olha o Micão como reclama, né? Pergunta é, teve intenção o jogador do Red Bull Brasil ou não? Acho que não. É a primeira imagem, primeiro. Acho que não, né? Quando o Arnaldo cruzou naquela distância, olha o Micão. Ele tem que ser mais calmo, não é, Paulo Júnior? Desde o início, se eu sou o senhor Rodrigo Pires de Oliveira... Esse gestual do Micão é pra cá. Amigo, você tá nervoso, vai tomar uma ducha, não é? Sai pra lá, Micão, olha lá, ele insiste. Tá, tudo bem, agora tá conversando numa boa, mas ele aponta. Não, não tá conversando numa boa. Gesticula. Continua apontando pro Arnaldo, vai receber cartão. Ah, ele tem que receber cartão. Não tem conversa, não. Tá amarelando, já tá anotando. Ó, vem o cruzamento, o Arnaldo, vem a defesa do goleiro do Júlio César, o Arnaldo coloca a bola no chão. Aí quando vai fazer o cruzamento novamente, nem é nada, não foi nada. Não tem como marcar um pênalti desse. Paulo Júnior, você me desculpa, errou o árbitro. Tô contigo. Tô contigo. Como é que o Arnaldo vai tirar o braço naquele lance? Errou, errou. Não tem jeito, né? Desculpe, senhor Rodrigo Pires de Oliveira, mas houve a falha da marcação desse pênalti. Pelo menos é a minha interpretação e a do Paulo Júnior. Autorizado o Rio Branco. Tem a cobrança. Bola pra fora! Desperdiçou Junai! O especialista do Rio Branco perdeu, né? Pois é. Pois é. Não foi gol do Rio Branco, num pênalti que foi anotado, mas desperdiçou o Junai. Tem essa de... É aquela história... Eu não gosto. Eu não gosto daquela história de que acabou fazendo justiça pelo erro do chute do Junai. Não quero misturar uma situação com a outra. Não tem nada a ver, né? Foi marcado o pênalti. O que tem que analisar é que o árbitro foi muito mal no lance. Ali, a regra é clara naquele sentido. É marcado a mão, o toque de mão. Quando há intenção, o jogador tá até tentando recolher o braço. Não, ele tá com o braço cruzado pra trás. Ele tá cruzado pra trás. Não tem como. Ali, bom, é uma questão muito difícil, né? Tenho vários amigos aí da arbitragem. Se quiserem palpitar nesse assunto também, fique à vontade de mandar seus e-mails, mensagens. Porque pela... Eu vou até pedir pro nosso amigo Alfredo reprisar a imagem, né? Do lance penal. Tá aí a chegada do Rio Branco. Lado direito, Junai, cruzamento de cabeça, faz o corte. Alteração no Red Bull. Antes da informação do Tits, você viu que lance curioso agora. O jogador do Red Bull foi cruzar a bola. O defensor do Red Bull colocou até as duas mãos pra trás, né? Ficou... Tá com medo aí de acabar ocasionando um pênalti novamente contra o Red Bull Brasil. Tá tendo alteração, Edvaldo? Você informa pra gente. E o Micão? Recebeu o cartão amarelo ou não? Porque reclamou de forma assintosa com o Rodrigo Pires de Oliveira. Bem lembrado. Bem lembrado. Tá saindo o Jefferson Luiz. Recebeu o Jefferson Luiz com a dezoito e entrou o número vinte, Augusto, no Red Bull Brasil. Tá certo. Augusto já tá em campo. O Rio Branco tem o Junai aí que perdeu a oportunidade de colocar na frente a equipe do Rio Branco. O Micão coloca pra fora. Por que não é que o Cripto errou na interpretação, apontando o pênalti, que o Micão tem direito de reclamar do jeito que reclamou, né? Então, muito bem acertado esse cartão amarelo pro zagueiro do Red Bull. Tá certo. Aí o Anderson Marrom acompanhando o jogo. O Wallace, Ramon. E eles dizendo que foi pênalti, sim. Na visão deles, o pênalti aconteceu, hein? Amigo telespectador que também tá opinando, né, Paulinho? São Paulo 3, Linense 0. Então, eles entendem que o jogador teve intenção de desviar a bola. Porque no lance de toque de mão... Precisa ter a intenção, Paulo? É a intenção. No lance de toque de mão, é o único ponto da regra que se diz sobre intenção. Falta, não tem essa intenção, quis atingir o jogador ou não. Falta, não tem essa situação na regra. Mas em toque de mão, sim. Se tem intenção de desviar ou de ampliar o raio de ação do corpo, aquele jogador que sobe com a mão aberta. Por que ele sobe com a mão aberta? Ele quer ampliar o raio de ação do corpo dele. Então, teve intenção de se aproveitar de uma mão aberta pra poder interceptar a bola. Então, o toque de mão, até pra amigo telespectador que mandou uma mensagem, olha só. O Anderson Marrom. O Anderson é se teve intenção de desviar a bola. Se teve intenção, é pra ser marcado o toque de mão. Se foi sem querer, se foi um toque casual, o árbitro deve seguir a partida. Assim diz a regra. Não, eu acho que não houve a intenção ainda. Fico com a minha opinião. E o Thiago Faiane, um abraço pra ele. Também pra Andressa, que estará amanhã no jogo do Grêmio Osasco. Diz que o Dodô estará no jogo amanhã, mas assistindo, viu? Ele não tem condições ainda de jogo, o Dodô. E talvez o Viola faça a sua estreia também no Grêmio Osasco. 44 anos o Viola, hein? Vamos ver como é que vai se comportar fisicamente o Viola se jogar. Esse já não é marrento, né? O Viola, se tiver condição, ele vai pro jogo mesmo. Não tem conversa. Ele não faz graça, não. O Viola se deu bem, pelo menos nos clubes por onde passou no Brasil. Grandes clubes, no caso do Corinthians, né? Já já é o completo sobre o Viola. Pega o Rio Branco. Ali quando a bola tá na área, os jogadores do Red Bull ficam até com medo de tocar na bola. Final, hein? Mirasol 3, São Caetano 0. Olha só, hein? O Rivaldo, será que jogou? Bom jogador também. Tá fino, jogando um futebol fino, Rivaldo. Saiu o Red Bull. Enan. Faz o corte pelo meio. Nossa, essa bola é perigosa, hein? Vem que corta essa bola no meio aí. Eu acho que ele não teve intenção de cortar pelo meio. Opa! Isso é bola nas costas. Essa é. Olha aí, chegando o Red Bull. Tentativa na primeira, na segunda. Mergulhou na área o jogador do Red Bull. E o jogo segue. Mergulhou, não ouvi nada. Em Hortolândia, o Elson Mariano. Eu percebi aqui na hora que o jogador do Red Bull caiu, mas o Argel invadiu o gramado. Olha só, indignado o Argel. Vamos ver. Em Franca, Leandro e Tomás. Em Carapicuíba, Ricardo e Márcia. Em Sumaré, Pedro, Bervenuto e família. Ou bem-venuto. Em São Paulo, Joyce e Lúcia. Futebol rouba a rede de vida. Olha a chegada do Rio Branco na tentativa. A zaga do Red Bull chegou antes. Diga, Edivaldo. Alteração no Rio Branco, Machado. Você tira aí da papeleta o Leandrão, número 9, para a entrada de Índio, número 17. Aproveitar este ínterim, mandar um abraço ao presidente do Sumaré, o Jaime Amancio da Silva, ligou aqui e mandou um abraço a todos da Rede Vida, o Jaime Amancio da Silva. Ele disse que o Sumaré vai jogar a Série A2 e o campeonato vai começar no dia 28 de abril da corrente de temporada. Um abraço, Jaime. Aí o Red Bull trabalha a bola pelo setor direito do ataque. Aí o lançamento é longo, mas chega, chega bom aqui para o Alan Dias. O jogador do Rio Branco foi até o final da jogada, só que foi o que tocou por último na bola, por isso, é escanteio para a equipe do Red Bull. 26 minutos. Etapa complementar de jogo aqui no estádio do Dr. Décio Vita, em Americana. Obrigado pela audiência. Pessoal ligado na tela da Rede Vida. Cruzamento do Luciano Gigante. Éder, deu o rebote. Luciano Gigante outra vez. Boa bola. Subiu bem ali a zaga do Rio Branco, hein. Vai sobrando lá para o número 14, o Bruno Maia. Tentou girar. Dá um chute na bola. Retoma a posse de bola o time do Rio Branco Esporte Clube. Vem dominado o Valmir. A bola seria boa, mas estava bem na marcação ali o Red Bull Brasil pelo setor direito. Conseguiu roubar por lá o Felipe. Vem a jogada aqui com o Luciano Gigante. Luciano encarou. Fez o passe bom, passe bom. O chute do Alain. Fábio Machado. Mas a bola passa por sobre o gol. Diga, Edivaldo. Obrigado. Vale ressaltar aos telespectadores que tanto o Quinta Anilha, o Luizinho e também o Argel, eles não dão entrevista durante o jogo. Por isso, nós não estamos falando nem com o Luizinho e nem também com o Argel. Aproveitar o Gandula aqui, o Puro Sangue, manda um abraço para todos os colegas que estão ligados na Rede Vida, na cidade de Meridiano, perto de Fernandópolis, Estado de São Paulo. Olha lá, o jogo está correndo. Está aqui o Red Bull. Pelo lado esquerdo tem aqui a chance com o Reinaldo. O Reinaldo participou bastante. Opa! Voltou para ele ainda. Participando bem do jogo o Reinaldo. Aí o recuo feito. Trabalhando também o Chinaki. A marcação do Rio Branco é bem em cima, acaba fazendo uma marcação mais de ataque. Então o Red Bull fica a dificuldade do Red Bull sair jogando. Agora sim conseguiu. Boa bola, hein? O Luciano Gigante sofreu um encontrão por ali, mas o jogo segue. O juiz viu que a jogada já tinha passado, né Paulo? Independentemente da reclamação do pessoal do Banco de Reservas do Red Bull, até do próprio técnico Argel, mas não dá para botar na conta esse empate até agora de Red Bull e Rio Branco no árbitro. Porque o Rio Branco voltou melhor no segundo tempo, cresceu a produtividade do Rio Branco no segundo tempo. E o Red Bull, que fez um primeiro tempo superior do Rio Branco, não é o que estamos vendo no segundo tempo. No primeiro tempo o Red Bull foi superior ao Rio Branco. No segundo tempo não. No segundo tempo o Rio Branco, aí você vê o Rio Branco mais posse de bola. Então não dá para acreditar esse empate até agora na conta do árbitro. independentemente dele ter errado naquela interpretação do lance de toque de mão que foi o Rio Branco. Depois até o próprio jogador do Rio Branco desperdiçou o chute. O Junai, especialista no chute de longa distância do Rio Branco, não foi bem na cobrança de pênalti. Mas, repito, não dá para colocar esse resultado na conta da arbitragem, não. Não, com certeza. Caiu o jogo seguindo nos seus 30 minutos, resultado de dois para cada lado, dois gols para cada lado. O jogo perde um pouco do fôlego, o que é normal para um segundo tempo, nesses 30 minutos. E o Rio Branco vai retomando ali a posse de bola no campo de defesa, só que devolveu, né? Devolveu de graça para o Red Bull. Agora o Felipe. Olha a chegada do Enam, a bola passou na finalização de pé direito do centroavante. Fábio! Não é? Diga! Olha, Fábio Machado, Paulo Júnior, telespectadores da Rede Vida. A reclamação é muito grande, é forte, é perene aqui do técnico Argel e também do banco de reservas do Red Bull. Quanto da não marcação do árbitro, naquele último lance ali, do jogador do Red Bull sofrendo o pênalti, segundo a visão deles. Boa jogada, passou por dentro, sofreu o toque, foi mais pênalti do que o pênalti, hein? Está marcando apenas o tiro de meta. Paulo Júnior, você... Eu não vou comentar, hoje o comentarista é você, vou jogar na sua mão, vamos aguardar, é claro, o replay. Está ali, ele passou. Opa! Não foi nada. Eu, 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 não... É, pode até... Mas não, não foi suficiente. Foi nada. Mesmo que tenha tido contato, não é suficiente para derrubar o jogador do Rio Branco. A questão é a seguinte, depois teve aquele lance do toque de mão, que o árbitro interpretou como jogada faltosa e deu pênalti. Ali, os jogadores do Rio Branco, o banco de reservas, qualquer atitude que o árbitro tome, é normal que os jogadores comecem a reclamar, como foi naquele pênalti que eles pediram depois em favor do jogador do Red Bull. Mas, repito, a arbitragem não tem influência até agora no resultado da partida. O que tem influência é que o Rio Branco cresceu e o Red Bull, que estava com uma intensidade ofensiva muito grande no primeiro tempo, no segundo tempo não manteve, não está mantendo essa intensidade. Isso, sim, é o motivo e a principal razão desse empate. É verdade. E ainda sobre esse lance lá que a gente ficou na dúvida, não foi nada mesmo. Não houve nada. O juiz foi bem. Foi feliz ali na não marcação. Você sabe que esse debate é a pergunta do telespectador anterior, do Romildo de São Bernardo, perguntando qual o melhor time da A2. Aí, está chovendo em bem em cima disso. Olha só, o Samuel de Santa Barabara do Oeste, o Red Bull saindo da zona do rebaixamento tem condições de buscar acesso. E tem mesmo, tem elenco. O Red Bull nem está na zona do rebaixamento, né? Está na décima terceira colocação, não é uma posição, evidentemente, das melhores, mas não está na zona de rebaixamento. Se vencer essa partida, a discussão, o diálogo já é de G8, né? O Célio de Bauru pergunta, e o Noroeste, que foi campeão da Copa Paulista, não sobe? Também tem, tem pedigree, né? Tem pedigree, mas está na quarta colocação com 17 pontos. Ele tem altos e baixos, não é verdade, tem uma complicação. Mas melhorou bem, melhorou bem. Aí a repetição do que pediu o Argel e o Banco de Reservas, o Red Bull. Não, acho que não foi nada também, acho que não houve nada. É aquele negócio de pegar no pé do árbitro, é difícil, mas esses dois lances aí reclamados, não houve mesmo o pênalti, ele não marcou. E é claro, a gente só falou daquele lance que tocou no braço do jogador do Red Bull, mas não houve nenhuma intenção, ele estava com o braço bem grudado ao corpo ali. E naquela visão, sim, a gente pensa que ele errou. Alteração no Red Bull Brasil. Então vamos lá. Tá saindo o Machado, o número 28, Alan Dias, para a entrada do número 17, o Wesley. O Wesley, o Wesley, tá saindo, Alan Dias, e entrando o Wesley 17. Tá certo, Thiago Fonseca, o Bruno De Martini, que jogou no Rio Branco, no Olímpia, também estão assistindo o jogo, hein? Um abraço aí para o Bruno e para o Thiago Fonseca. Aí a tirada do Rio Branco, recebe ali na entrada da área, boa bola, olha o gol do Rio Branco! Gol do Rio Branco de Americana! Vira, vira e americana! Bela jogada, hein? Tem um calcanhar ali antes da conclusão do número 17, índio é o autor do gol. Gol, entrou para virar o jogo, índio! Faz o terceiro do Rio Branco, 3x2, vira-vira. Olha aí o calcanhar, aí ele vai receber, não pensou muito não, pegou direita, de primeira, colocou a bola no fundo do gol do Júlio César, que nada pôde fazer bola para o fundo do gol. Agora o Rio Branco virou e tem 3, o Red Bull só tem 2. O Red Bull, o Rio Branco é uma outra equipe no segundo tempo, esse toque de calcanhar de quem? De Junai. Junai que tem essa qualidade, né? No meio de campo, olha só, Machado. Toque preciso, né? Um toque inteligente para a complementação do índio. faz valer, faz jus o que as duas equipes estão rendendo, especialmente no segundo tempo. Que o Branco melhora com o Red Bull no segundo tempo, voltou melhor do que a equipe de Campinas na segunda etapa e está ganhando por 3x2. No toque de calcanhar preciso do Junai e a complementação do índio aos 35 minutos de jogo. Tá certo. Olha, o jogo está parado. Que deve estar nervoso agora o Argel. Não deve ser brincadeira, hein? Estava ganhando e ganhando bem, né, o jogo. No intervalo, o Argel, achei que analisou muito bem os microfones da Rede Vida para o repórter Edivaldo Tites. Analisou muito bem como é que foi o primeiro tempo. Primeiro tempo, o Red Bull Brasil comandou e tomou o gol numa falha de marcação, uma desatenção. E o Leandrão, que já foi substituído, fez aos 16 minutos da primeira etapa. Agora, no segundo tempo, o Red Bull Brasil não manteve o mesmo ritmo. O Argel, ele sentou no banco ou ele foi expulso, Edivaldo? Já no clube 2, Santa Cruzense e 1. Olha o Rio Branco, hein? Tem a chance aqui com o Túlio. Túlio girou. Perdeu a bola. Recuperou de novo. A impressão foi do Argel ter sido expulso, né? Pro túnel, né? Me pareceu também, foi a impressão que deu. Vem o Red Bull no contra-ataque. Boa jogada. Passou pelo primeiro. Luciano Gigante vai experimentar. Não, pegou bem na bola. Falta do Gigante. Deu vantagem. Diga. O Agel foi expulso do jogo. Já está no venciário número 2, o Décio Vita. Está certo. Vem aí o Rio Branco com o Juninho. Autor do segundo gol, um belo gol. Está aí o Túlio. Túlio recuperou a pós-de-bola aqui. Levou. Fez o cruzamento por baixo. E fez o corte ali. O Bruno Maia. Trabalha o Arnaldo. Olha aí o Sandoval. Bola para frente. Vai ali o Reinaldo na proteção. Vai com ele o Junai. O Junai tomou a bola com falta, né? Está ali reclamando o Reinaldo. O Junai também está sentindo dor. E está pedindo cartão. Está reclamando com a arbitragem o Reinaldo. Trabalha a bola. A equipe do Red Bull vai buscar o gol de empate. O Red Bull saiu na frente. O Rio Branco empatou. Depois o Red Bull passou a frente 2x1. O Rio Branco empatou. E agora o Rio Branco está na frente. E o Red Bull busca o gol de empate. O jogo é bom. Com poucas chances. Mas as chances que saíram, né? Os gols também apareceram. Foram aí 5 gols. Pelo menos 7, 8 boas chances no máximo. Em Curitiba, Célio Borba está ligado ao vivo. Em Batataz, Antônio Saltarelli. Em Parapanema, Patrício Marilho e Érica. E a falta do juguente desnecessária. Em Piraju, Sérgio Boretti. Em São Francisco do Oeste, Rio Grande do Norte, Márcio Martins. Em Ribeirão Preto, Valmir e Wanda. Futebol.com.br E olha o Rio Branco saltando para a 12ª colocação com 12 pontos. E o que eu falei no início da transmissão. Red Bull na 14ª com 10 pontos. Ferroviária na zona do rebaixamento com 9. Quem perder essa partida, o discurso vai ser o seguinte. Vamos ter que escapar da zona do rebaixamento para a próxima rodada. Esse lado emocional influencia muito, né? O vencedor, técnico do Rio Branco, o Luizinho, o Silvio Branco ganhar, na próxima partida vai dizer. Vamos buscar o G8. E o Argel vai dizer. Vamos tentar escapar da zona do rebaixamento. Assim é a Série A2, muito equilibrada. É o Red Bull, que ainda busca, tenta buscar o gol de empate. O jogo está valendo, temos pouco mais que 5 minutos. Cobrada já a falta, na inversão lá para o outro lado com o Felipe Cordeiro. Encostou e recebeu o Chinaki. Olha o chute do Chinaki, rapaz. A bola passou perto, hein? Foi o Augusto quem tentou. Jogada que o Augusto poderia ter trabalhado mais, né? Um chute aí, quase no meio de campo. Tinha jogadores do Red Bull mais próximos. Tentou um chute muito despretensioso o Augusto, no lance. O jogador do Rio Branco caído, parece ser cãibra, né? Está ali já sendo atendido pelo seu companheiro. Tem jogador se preparando para entrar aí, hein, Edvaldo? Marcelo Santos. Exatamente. Exatamente, o Marcelo Santos. Obrigado, Paulo. Número 14. Daqui a pouquinho vai prestar serviços ao Rio Branco da Americana. Está certo. Está aí saindo de maca o Júlio César, lá de General Salgado. Só de Salgado é futebolista, hein? Gosta de bola. Está saindo o Júlio César. De lá que eu conheço, tem esse, tem o Negão, tem o Eric que joga no véu. Então você risca aí o Júlio César, que não dá mais para ele, viu, Machado? Ah, beleza. Está entrando o número 14, o Marcelo Santos. Está aí o Marcelo. Bola para frente. Aí de cabeça a bola sobra ali no círculo central. Já coloca para jogar o Rio Branco. Dá um chutão para cima ao Red Bull Brasil. Então uma posse de bola por aqui o Rio Branco de Americana. Aí o novo disparo. Só que a bola saindo pela lateral do campo. O Júlio César saindo, cumprimentando os amigos, os companheiros de clube. Opa, bom corte ali da zaga, hein? E toma por ali o Red Bull Brasil. Tem o Careca. O Careca faz o passe curto aqui do lado direito. Vem cruzamento, tem bola para a área. Na tentativa por ali, mergulhou e tirou a zaga do Rio Branco. Vem o ataque do Rio Branco com Túlio. Tentou a jogada ali do drible da vaca. Acabou indo para o chão, está marcado a falta. O senhor Rodrigo Pires de Oliveira. Está bem no jogo, está apitando bem o jogo. É, claro, tem um lance isolado aqui, outro lá, mas no geral, está muito bem, né Paulo? O Rodrigo Pires foi formado em 2004, está muito bem. Um dado curioso do Rodrigo Pires de Oliveira, atuando como árbitro central, ele é formado em 2004 pela Escola de Artes da Federação Paulista e já viu o Rodrigo Pires, início de carreira como árbitro, como árbitro assistente, como dizia-se, bandeirinha, né? Bandeirinha. Hoje como árbitro central, o Rodrigo Pires de Oliveira. Eu prefiro o árbitro, ver o bandeirinha, é uma situação difícil ser bandeirinha. Até porque eles têm uma autonomia hoje, a regra, né? O trabalho que as comissões de arbitragem pelo mundo colocam para o assistente hoje não é só um mero bandeirinha. É difícil ser bandeirinha, não é fácil não. ver a bola quando parte no toque, se o cara está em posição legal ou irregular, seguir sempre o último zagueiro. Faltas na região próximas. Quatro minutos de acréscimo. O que poderia também, Paulo Júnior, o senhor Hélio Antônio Sálvia de Sá, poderia ter auxiliado, talvez, o senhor Rodrigo naquele lance penal que a gente, na nossa visão, parece que não foi. Ele estava bem próximo do lance também, poderia ter palpitado, seria assim, sobre o lance, ou não, né? Porque o Rodrigo foi muito, foi em contexto, né? Ele foi muito convicto no que ele deu. Então ele já apitou naquele momento, e aí o assistente, o árbitro central, já se diz, né? O árbitro central, quem apita o jogo, o assistente pode auxiliar. Mas nesse caso, ele foi muito convicto, o Rodrigo Pires de Oliveira. A interpretação dele foi... Não tinha dúvida. Não tinha dúvida. Tá certo, tem razão. Nós aqui que não concordamos com a interpretação do árbitro central. Mas ele agiu corretamente... do Guaratinguetá semana passada também, que é aquele jogo no finalzinho, né? Aliás, no início, é aquele jogo que o goleiro do Aldax faz lambança, e o centroavante do Guaratinguetá retoma a posse de bola e faz o gol. O árbitro foi muito bem naquele lance. Porque o assistente estava dando uma inflação, e o árbitro chamou para ele. Chamou para ele, chamou muito bem. Parabéns para o árbitro, não estou lembrando agora do nome do árbitro, mas eu quero deixar aqui ao vivo, que foi muito bem o árbitro. Ainda bem que ele não foi na conversa do bandeira, porque ele tomou a decisão correta, a meu ver. Vem o Rio Branco! Opa, falta, hein? Não, ele está dando o tiro de meta. Deu o tiro de meta, e o índio ainda tentou ali pegar. Nesse lance, achei o árbitro muito distante da jogada. O árbitro não pode ficar nem muito próximo, nem muito distante. Ali achei muito distante da jogada. Vamos rever, então, se ele acertou ou não. Pode ter havido um calço ali, mas não intencional, não sei. Parece que não foi falta não, viu, Paulo? Desculpa, eu comentei antes de você. Mas também não achei falta não, agora. Você percebeu a atitude do zagueiro do Red Bull Brasil? Entendendo que o jogador do Rio Branco se atirou, foi lá tirar satisfações. O jogador não tem nada para fazer isso, né? É verdade. Ele trabalha o Red Bull Brasil. Você lembra desse lance do Aldax, do Guaratinguetá? Você chegou a ver, você tem a mesma opinião que eu, talvez eu esteja também errado. Não, eu entendi que o assistente, ele tinha uma visão e realmente houve lá, não lembro se foi um puxão, uma trombada. O árbitro foi soberano no lance, ele tem essa prerrogativa. Não, eu achei que o lance foi normal, segue o jogo. A decisão final é do árbitro central. Então, olha, o assistente pode auxiliá-lo. Por isso que não se chama mais de bandeirinha, né? Fala que é, hoje se denomina assistente, porque tem uma atuação maior do que antigamente eram os bandeiras. Tá certo, o jogo já está para terminar aqui em Americana. A torcida já vai pedindo o final de jogo. Os jogadores do Rio Branco também, ó, abrem os braços, pedem para que o jogo termine, para que o senhor Rodrigo Pires apite o final de partida aqui em Americana, já que o Rio Branco vai faturando três pontos em seus domínios. Olha só, o Rio Branco ainda tem a posse de bola. O jogo segue. Segue o Rio Branco, está em posição irregular. O tubo também. Tá ali, o jogo vai começando a ficar um pouco mais difícil. Agora sim, apita o árbitro, termina o jogo aqui em Americana. O Rio Branco ganha do Red Bull Brasil. Uma vitória difícil, uma vitória incontestável do Rio Branco, já que virou o jogo para cima do Red Bull por 3 a 2. Vitória do Rio Branco, Edivaldo Tites. Muito obrigado, Fábio Machado, telespectadores da Rede Vida em todo o Brasil. Ao término desse jogo importante, 3 a 2 para o Rio Branco, aqui na cidade americana. Vamos ao técnico Luizinho Quintanilha. Luizinho, parabéns pela vitória. O Rio Branco vencia o Santo André 2 a 0 no meio de semana, permitiu o empate. Mas hoje a grande vitória aqui, diante do grande Red Bull. Sem dúvida, obrigado. É um jogo difícil, né? Quer dizer, a competição está muito disputada, está muito parelho. Então a gente está chegando no momento em que encontramos um grupo um pouco, não desmotivado, mas dentro de uma situação, principalmente psicológica, de abatimento. Então estamos recuperando isso com o tempo, para que possamos aí dar uma sequência para o objetivo que a gente vai fazer para entrar no G8. Agora, você foi campeão ano passado, nós cobrimos aqui aquela grande vitória em cima do Osasco. O time subiu para a Série A2. O Ferreira começou o trabalho, obteve só dois pontos. Você, com essa vitória, já são nove pontos. Já vai dando aquela cara ao Rio Branco que está remontando a equipe dentro do próprio campeonato, Luizinho? Não, sem dúvida, né? Infelizmente as coisas não saíram dentro do planejamento de quem estava aqui. Nós estamos tentando recuperar, estamos buscando algumas contratações que se fazem necessárias. E manter essa tranquilidade, né? Foi um jogo difícil, tivemos a infelicidade da perda de um pênalti. Eu acho que daria um pouco mais de tranquilidade. Mas é isso, manter os pés no chão e ir com calma para a gente poder sair dessa situação mais delicada. Você que foi um grande volante do futebol brasileiro, é mais fácil jogar futebol, Luizinho? Ou como andar o futebol aqui do lado de fora? É mais fácil estar lá dentro, sem dúvida nenhuma. Eu estou sem voz aqui. Prazer em revê-lo, obrigado, continue brilhando. Muito obrigado, um grande abraço a todos da RedeTV. Tá certo, muito obrigado. Tá aqui o centroavante, o Enan. Tudo bem, Enan? Prazer em revê-lo. Nós fizemos um jogo em Campinas, pela Copa Paulista. Você fez quatro gols. E hoje também marcou aqui contra o Rio Branco. Sempre contra o Rio Branco, você se torna um grande centroavante ainda mais do que já é. É, então. Graças a Deus, contra o Rio Branco tem a dificuldade de fazer os gols. Mas, infelizmente, não conseguimos um resultado positivo, que era o que importava, né? Por que o Red Bull está alternando boas e más apresentações, meu caro Enan? É difícil de entender. Nosso time joga bem. Conseguimos hoje sair na frente. Mas, infelizmente, não conseguimos segurar o placar. Então, é agora trabalhar a semana, conversar com o professor Azel aí, ver o que a gente errou, pra que o próximo jogo em casa contra o Português a gente não possa cometer os mesmos erros. Tem que sair imediatamente dessa zona pra buscar a classificação que todos esperam. esperam-se, esperam um bom campeonato do Red Bull, que é uma tradição do Red Bull. Sim, é o Red Bull sempre quando entra pra disputar um campeonato, sempre briga entre os cabeças do campeonato. Infelizmente, no começo, não saímos bem, mas agora vamos, o professor chegou aí, moral nova pro grupo aí, então vamos trabalhar pra que a gente possa sair dessa situação. Parabéns, muito obrigado, continuamos sempre brilhando dentro do futebol brasileiro. Obrigado, eu que agradeço aí o pessoal da Rede Vida, abração aí a todos. Valeu. Outro, nós que agradecemos, tá aí então o trabalho, nós vamos encerrando daqui. Valeu. Eu retorno então com o nosso companheiro Fábio Machado. Opa, valeu. Fábio Machado, Paulo Júnior e telespectadores de todo o Brasil aqui pela Rede Vida. Valeu, valeu, companheiro Edivaldo, obrigado aí por ter tomado um pouco de chuva no Décio Vita. Paulo Júnior, jogo encerrado. Jogo encerrado e tô com o Enan, tô com a resposta do Enan, não tem que botar culpa na arbitragem não. Ele mesmo analisou bem, não sei o que aconteceu, jogamos bem no primeiro tempo, no segundo tempo, rendimento do Red Bull Brasil foi muito abaixo. E o rendimento do Rio Branco, Rio Branco foi uma outra equipe no segundo tempo. Olha esse toque de calcanhar do Junai, surpreendendo a defesa adversária e a complementação do índio. Rio Branco ganhou na bola e ganha aí três pontos importantes pra sequência do campeonato. O Rio Branco tá na décima segunda colocação com doze pontos, comercial é o último do G8 com quatorze. Quer dizer, agora o discurso, a parte emocional dos jogadores do Rio Branco, do técnico Luizinho, é vamos buscar o acesso, vamos buscar a zona de classificação, os oito primeiros colocados. Já o Red Bull Brasil com a derrota, aí o erro do Junai no pênalti, contestado, né? O lance mais polêmico do jogo, o fato é que o Junai tentou o canto esquerdo do goleiro Júlio César, mas errou colocando pra fora. E o Red Bull Brasil, agora o discurso é escapar da zona do rebaixamento. O Red Bull Brasil tem dez pontos na décima quarta colocação, a Ferroviária, que abre a zona do rebaixamento, tem nove pontos. Tá certo, a Ferroviária joga com o Monte Azul. Bom, então a gente vai ficando por aqui, já convido você, amigo telespectador, amanhã tem Grêmio Osasco na tela da Rede Vida, Grêmio Osasco e São José. Opa, mas por que o Grêmio Osasco? Você está convidando para os Grêmio Osasco? Porque amanhã tem narração do Luiz Carlos Fabrini e pode ter a estreia do Viola jogando com a camisa do Grêmio Osasco. Viola, aquele mesmo, Viola, que jogou muito tempo no Corinthians, Palmeiras. O Viola vai estar jogando talvez pelo Grêmio Osasco. Então você fica amanhã com mais programação do futebol aqui na Rede Vida. Pra você, um ótimo sábado. Pra você, um ótimo sábado.